Em 24 dias mais ou menos, acho que são 24 dias, olha lá. Olha o Pedrinho metendo a bola, Carlinhos chegou, vai marcar! Gol! É do Corinthians! Carlinhos manda o Joaquinzão ficar quietinho, porque ele é o dono da grande área. Fabrício, olha, vai pra cobrança. Bateu bem aberto no segundo pau, bola testada, espalma o goleiro Felipe! A cabeçada foi da entrada da área, mas ela veio com uma... O Arachá de Minas, então nesse momento eles estariam pegando o Coritiba. Olha o Corinthians chegando, batida pra fora, na boa combinação do Marquinhos. Antes vamos ver o ataque Samuel, bola pra Pedrinho, chega na grande área, escapa do primeiro, vai fazendo fila. Olha o golaço do Pedrinho, salva na hora H. O time do Taubaté. Era gol pra aplaudir de pé no estádio Joaquinzão, hein? Que bacana. Primeiro futebol de base com casa cheia e em paz. Jogada bem construída, Pedrinho recebeu, rolou pro meio, Carlinhos! Gol do Corinthians! Carlinhos de novo balançando a rede, aproveitando a bola cruzada pelo Pedrinho. Ninguém do Taubaté chegou pra cortar. Hoje o professor Wagner Bertelli, vai lá. Olha o Corinthians saindo errado, o Taubaté, Fabrício! E bateu pra fora! Quase o terceiro gol do Corinthians, repare que o Taubaté acuado. Brança curtia, descanteio, jogada do Gabriel, vem pra grande área, bateu cruzado, ela passou pelo gol do Pedrinho, foi pescada pra fora. Quase o Taubaté consegue furar a defesa do Corinthians. Olha só a jogada do Gabriel, o Cônico. Bola foi mal rebatida, ali o Corinthians chegando, pancada de Romão! Gol do Corinthians! Guilherme Romão, número meia dúzia! Começou o jogo como lateral, no segundo tempo o Carlos veio pra fazer a função dele. A evolução de primeira foi do Eric. Só que o Corinthians roubou com o Fabrício, olha! Joga na frente, passou o Matheus, o goleiro ficou! Bola mandada pro meio da área, Romão escora pra fora! Que chance! Perde o Corinthians! Romão teve pertinho de fazer o quarto do Corinthians! E o terceiro dele na copinha! Jogada, né? Saiu dos pés ali do Fabrício. Vai lá! Com a questão política, né? Que principalmente domina a parte do profissional do Corinthians. O Corinthians perdeu... Olha a batida do Marquinhos pro gol! Ela vai pra fora, diga, Ortega! O Corinthians perdeu o superintendente de marketing. Esse é o ralo! Arrepia, tira de lá o Eric. Vai correr, Itajubá! Tirou do goleiro! Olha o Taubaté, Itajubá! Tem cara com mais seriedade. Fabrício, olha, cruzou. A zaga faz o corte. Delamore fica com o rebote próximo à meia lua. Bonito come. Toque na frente, posição legal. Chute pra fora do Franklin. Canais e Espian, tudo pelo esporte. Vem aí o lateral esquerdo, o Diego Onze. Saiu o outro lateral, o Eric. Olha o Carlos chegando pra fazer o quarto! Um tapinha do goleiro. O Felipe jogou pra escanteio. Carlos levou fé. Fica desesperado o Matheus, porque queria fazer o gol e tava sozinho. Mas esse é o tipo de... Que prima pela ética. Os jogadores são preparados pra não... Praticarem caicai, não tentarem ludibriar. Olha o gol contra, quase saindo com o Franklin. Tava levando fé que a defesa ia dar um jeito pra eu poder contar a história aqui. Mas quase que o Franklin dá um... Nossa, futebol. Gabriela Moreira esteve lá, fez uma matéria lindíssima. Vamos ver esse escanteio. Testada pro gol, pegou o Felipe! Felipe! Quase, quase, Arthur. Diminui pro Taubaté. Fiz um campeonato muito interessante nessas primeiras três rodadas. Sem dúvida alguma. E gol!